O ciclo morfológico 2022 conta com os patrocínios de Supra, mais que produtos, resultados. Vetnil, parceira de quem cuida. E Facta Financeira, confiança rende mais. O ciclo morfológico 2022 conta com os patrocínios de Supra, mais que produtos, resultados. E Facta Financeira, confiança rende mais. 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 Música 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 Bom, nessa categoria de potranco é menor, a égua Tordilha, uma égua que nos impressionou pelas boas andaduras que fez, tanto encilhada quanto a pé, uma égua de muito boa linha, eu acho uma correção de linhas, boa cabeça, frente leve, bem aprumada, eu gostaria que tivesse um pouco mais de meio, mas é uma potranca que está bem enquadrada na sua categoria, como potranca menor. Música 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 Alô, bom, em relação ao grande campeonato, fêmeas, optei pela égua tostada, sobra muito pouco para comentar de tudo que já falamos dela aqui, é... Música 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 uma potranca de altíssimo nível, que de repente com o passar do tempo, que ela ainda necessita, ela vai conseguir chegar no mesmo nível da grande campeã, nós tínhamos uma dúvida aqui, de qual das duas era a nossa grande campeã, mas acabamos optando por esse motivo, mas uma potranca ótima, muito bem aprumada, que realmente nos encantou, a terceira égua, égua gateada, também uma égua pronta, égua de boa estrutura, ótimas linhas, que caminha muito bem, muito típica, nos chamou muita atenção, ficou em terceiro por não ter a mesma qualidade de saída de pescoço que a segunda potranca, e nem terminação de garupa, mas uma belíssima égua. A quarta melhor fêmea, a potranca Tordilha, é a fêmea que fez as melhores andaduras montadas hoje, muito suave de linha, muito bem aprumada, com ótimas passagens, boa frente, boa cabeça, por ser uma potranca e estar dentro desse campeonato de égua, ela ficou em quarto hoje, exatamente por não ter a mesma estrutura da égua gateada, mas um belíssimo exemplar, creio que também com o passar do tempo vai evoluir muito bem, e creio que está muito bem enquadrada, exatamente por essa suavidade de linhas e aprumos e de boa andadura e angulações, que ela ficou na frente das outras para ser a quarta melhor fêmea. Já aproveitando, gostaria de parabenizar todos os expositores, todos, todos eles, todos eles foram muito importantes para a turma do Núcleo, para mim como jurado, para a BCC, para o evento em si, dizer que ficou muita égua de alta qualidade para trás e que esses expositores que não desistam de buscar sua vaga na expoêntrica, eu tenho certeza que muita cego que não entrou aqui hoje, mas que foi premiada com duas rosetas aqui, tem total capacidade de ir para a Expo Inter e com a evolução aí até o final de agosto, início de setembro, que vai ser o grande campeonato da Expo Inter, de representar muito bem lá. Obrigado. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL